Nota Games de volta, dessa vez gameplay entre França e Argentina no PES 2019 Jogado lá na E3, transmitido pelo oficial PES Então vamos pra gameplay aí e comentários que eu vou analisar enquanto isso Esperamos que tenha um jogador aí cansado nesta gameplay Eu não assisti ainda, então vamos analisar Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista E ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então vai começar a peleia, Argentina e França, Argentina e França, duas seleções super tops aí, muito boas Então vamos que vamos, cara, vocês já devem ter visto a primeira gameplay, se não viram o link que vai estar no final do vídeo aí Aparecendo na tela, ou procure aqui no canal também Gameplay tá top demais, mano E vai ter muito mais novidade vindo aí, mano, vai vir muito mais coisa boa aí, hein Ok, bom, espero que nós vejamos alguns objetivos Ah, vocês só querem o kickoff, vamos fazer o kickoff, vamos lá Ok, boa sorte para ambos, mas eu vou voltar com a peleia Aí é um contra um, hein, não é co-op não Só queria que eles aumentassem essa tela, né mano Aumentar a tela ali ia ser bem interessante Enquanto isso eu vou deixar minha câmera aqui, enquanto eles não aumentam a tela, né Depois eu passo para o lado O gramado aí já veio bastante diferença, né mano Olha, na textura 3D que eles fizeram Tá, os detalhes muito da hora, muito da hora mesmo Só isso aí, aí, caramba, mano Nossa Que mudança, mano, que mudança, tá Ok, então, bom tempo para um set-piece Você pode Robby está compreendendo sobre 20 minutos, por favor Exculpas Oh, bom passe Bom ataque Novamente, mostrando a posição A movimentação dos jogadores também estão muito boas, muito mais reais, né Muito mais reais, né Oh, ótimo passe Não tinha prometido, olha lá Giroud Oh, caramba, mano, passam raspando essa bola Eu pensei que eu tinha, sim, bom, bom Eu estou trazendo os jogadores um pouco Não acredito, mano Eu adoro que o jogador só fez uma corrida por si mesmo, mas eu não tinha que fazer isso, então, sim, é bem legal Você pegou ele onde ele quer, eu acho que isso vai desligar a confiança do Robby Ele está sujeitando, ele está no meio do seu pedaço, eu posso ver ele, eu posso ver que o Barry está relaxado no seu pedaço, o Robby está no meio do seu pedaço Ele está em outra vez Olha lá em cima Lá vem a França O cara botou o Lemar, o Lemar é muito rápido, né Olha aí, choradinho o gol O Griezmann está de cabelo comprido ainda, não deixaram ele careca Ih, o Griezmann não botaram o careca ainda não, mano Mas vão atualizar isso, eu acho, né Eu quero dizer, você trabalhou bem, e mesmo se você tiver uma deflexão, ele olhou bem quando ele entrou Essa comemoração é muito top, mano Olha muito legal Robby, o que está acontecendo, mano? Mas eu gostei do que a reação da bola, você vê o que é a realidade? O que foi a deflexão da bola, ele fez um pouco de turno, eu gostei O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu com a minha defensa Eu acho que é tudo sobre ele, ele está fazendo um ótimo trabalho Olha que isso Rolos Rolos Rolos, off the post, placed it 1-0 para a França Ok, vamos ver se como Robby can hit back agora Rolos, Rolos Rolos, você tem muito tempo para atingir, é um gol mais rápido Mas a pressão é... Olha lá, vai sair mais um, será? Rolos, ele está trabalhando as linhas Eu acho que ele... Não Ele chamou um fulho, eu acho que Ele chamou um fulho, eu acho que ele chamou um fulho Sim, ele chamou um fulho, é 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 um fulho E o Rolos, 2-0 Ele está jogando agora, Rolos Ele está jogando agora, Rolos Ele está jogando agora Ok, eu vou... Não aceita, mas... Era um gol e o cara vai fazer com mais facilidade, né, Marcos? Esse é um fulho, eu vou trazer alguns comentários Eu vejo o que as pessoas estão dizendo no Twitter agora, eu estou assistindo vocês Quem vai ganhar, galera? Um, atualmente, 1-0 para Barry Representando o PES Universe e a comunidade Muito legal mesmo Robbie, até agora, representando o time Konami Um... 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 O que está acontecendo aqui? Eu estou sentindo Torn, deixando ele saber que eu estou aqui, sabe? É uma tática fair, é uma tática fair Ok, vamos ver alguns comentários While Robbie construiu um bom ataque People asking about new celebrations There are plenty of new celebrations É, tem novas comemorações, como o cara está falando ali Tem novas comemorações Inclusive aquela da pose de quebrada Que a gente já viu algumas imagens Inclusive eu compartilhei ela no Facebook No Facebook da página do canal Facebook no Tag Games Oh, Guiz, mano Que bolão, mano Que bolão, mano Que bolão, mano Que bolão, mano Quase, quase Mano, que bolão que ia ser, velho Tirando o onda, hein É um pouco mais fluido fazer os tricks aqui Então você pode fazer Mas no ano passado Foi um pouco... Isso vai te acelerar Mas essa vez eu o levar em lá Isso vai adicionar ao momento dos jogadores Então... Mano, muito bom Muito bom, velho O drible do cara deu ali Eu uso bastante aquele drible também Eu não quero que você saiba aquele clip E deixe-se para você É um bom bola na caixa Uh, Giroud Quase No, Giroud No, Giroud Robbie, o que está acontecendo, mano? Eu não sei o que está acontecendo Ele está frustrado Então eu vou tirar o microfone da sua cara Porque ele é maior que eu E ele pode me tirar Mas, uh... Outra chance para o Barry Vamos voltar para os comentários E ver o que está acontecendo A jogabilidade está muito, muito boa Muito fluida Nossa Que diferença, velho Que diferença Que diferença Então, talvez em uma das próximas builds Vamos fazer isso Então, provavelmente Uh... Keep... Keep an eye on our channels And... Uh... Our next time to show off the game Someone's saying Go, go, go PES 2018 Best soccer game ever I like this guy Oh... Robbie thought he was in But then he wasn't We're going to go We're going to go We're going to go Wait, wait Can you repeat that? Can you repeat that for a second? Look at Griezmann No! Almost, velho We're getting closer to the screen That's it! Robbie Rowe is with France I think I'm just hearing excuses If I'm honest It's the same for Barry And he's doing really well, so... What you don't know He's actually 55 years old So he just looks great For his age Look at Messi Robbie's in the... Uh... Good defending Robbie trying to play The usual style of cutting inside But Barry read that Like a book Some... Uh... I can't say this Uh... Kyoji 6 Uh... 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 The graphics are so superb That you can't miss the stream Even on the road So someone's watching I would condone this While you're grabbing If I'm honest But... Maybe just stop Pull over And watch this video But... Yeah... Someone's like I think they were talking about The co-op Previously They're going to increase this screen I want to increase this screen We're just trying to... I'm not like A TV commentator I'm just trying to do the best I can here But thanks Can't wait for the game to play MyClub It changes That's why The actual video Below the zero I want to talk to you Below the zero And... He's waiting for you to get a luck, Barry On the other one Oh! He's going to play He's going to play He's going to play The new TV game It's why I'm going to play We're going to play Gostei sim, gostei. Não se preocupe, eu consegui ver você vindo. Eu despliei a bola, então... Eu culparei o Vrain. Sim, era só... Olha isso, era o que eu estava pensando. Você fez o primeiro bloco, mas ele meio que saiu. E o keeper também ganhou um hantar. Sim. Normalmente as pessoas vão ver que a bola não está dentro do gol e o gol... É um lindo lugar. Higuaín. Ah, da hora que o jogador ali, companheiro da Argentina, não vi quem era, acho que era de Maria, ou era de bala. Saiu da frente da bola ali pra... Pra ele não chutar em cima dele. Gostei demais disso. Ah, se ele é level de full time. Alguma boa ação física ali também. O Robby está pressando em frente. Ele está pressando em frente. Os longos gols estão chegando, mas... Outro coisa é que a posição AI é ótima, então ele está achando que é difícil ainda com os longos gols. É um bom switch de jogo. Ele vai conseguir. Ele está rápido. Ele está rápido. Olha lá. Olha a Francinha. Buscando o resultado da Francinha. Argentina. Vindo pro ataque. E, espero que você veja um gol enquanto eu estou falando... Eu estou falando através dos comentários aqui. As pessoas estão hyped para o PES 2019. Um... Daniel ou Hendrio novamente. Eu adoro como é difícil de jogar. A Baneiga passou. Mano! Quase golaço, velho. Que isso! Ele não vejo a hora de jogar esse jogo. Ih, o cara errou ali. Ih, rapaz. Já vimos que ainda continua aquele problema. Não é bem probleminha, né? Que a gente não pode também... chupar bala, mas... Pra passar ali... ali em cima do goleiro. Pro zagueiro ali na defesa ali. Não é uma boa. É uma boa muito pra sair jogando, né? Zagueirinho. Dá aquela chupadinha de bala. E a gente não consegue... Uh... Se... Se recuperar, né? Oh, ótimo save. Ó, ótimo save. Ó, ótimo save. Robby, você parece que tem um... Como um segundo gol. Vocês não querem... Eu sinto que estou jogando agora. Porque vocês me fizeram muito longe da tela. Então eu... Ex... Excuses. 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 Então nós temos... Just over 20 minutos pra ir. No tempo de jogo. Vamos ver. Olha lá. Ai de bala. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Opa, penalti. Ele se atirou. Ele se atirou. Ele se atirou, eu acho. Ele se atirou. Oh, mano. Ele se atirou. Primeiro no stream. Ele se atirou, eu acho. Ele se atirou, eu acho. Ele me empurrou, mano. Ah, ele tentou cavar a falta. Mas cara dura, mano. Simulou, mano. Simulou, mano. Eu vou falar com o meu Deus. Eu vou falar com o meu Deus. Mas cara, eu vou falar com o meu Deus. E, 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 e. 18 minutos de tempo de jogo. Uh. 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 Um dos meus amigos. Um. Um. Olha, já apareceu ali, o cara vai fazer a substituição rápida, que também é uma novidade, né, Grisada? Agora a gente pode fazer a substituição rápida também, parecido com o do FIFA, porém do FIFA, se eu não me engano, tu só pode substituir pela uma opção que eles te dão. Ali no PES agora tu aperta e tu pode botar pro lado e pro outro ali pra selecionar qual jogador vocês vão trocar. Isso aí eu acho muito da hora, porque o jogador agora cansa e eles cansados vão fazer com que se lesionem ou jogue pior, então vocês têm que substituir. É uma boa isso aí, pro cara não ficar jogando só com o jogador só, pra não cansar mais, não ficar forçando, não ficar aquela apelação do cara ficar botando pro Aubameyang correr, Lukaku, Cristiano Ronaldo, etc. Isso aí é muito da hora. Olha lá, cantee! Nossa, velho! Que golaço que ia ser, velho! Que foguetaça, hein! Caramba! Quase um golaço, velho! Quase um golaço! Ano de bala vindo! Ih, adiantou demais! Será que vai ficar um a um esse jogo ou alguém vai levar a vitória? Olá para a Austrália! Normalmente a gente só vê tem visto empate, né? Vamos ver! Olha isso! Que isso! Ele errou, velho! Ele errou esse gol! Mano, só botar pro canto! Todo mundo está assistindo, você não pode ver que tem uma janela lá perto de nós. Todo mundo está parando e assistindo o que nós estamos fazendo. É o poder do futebol, eu acho. Olha lá, Mbappé! O Sid Bé é muito forte! Mas eu quero mostrar isso! Não, não, eu quero ver isso! Eu quero ver isso! Eu acho que foi... Eu acho que foi Dybala! Então, vamos nos aproximar com ele! Então, eu estava procurando para acrói, e olha como ele está indo indo! Ele está olhando para baixo! Mas, enfim, a próxima vez... Ele está sechando, né? Não, não, mas eu vi alguém realmente, realmente, se encargar em si mesmo! Mas, não, 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 não! Você pode mudar entre os jogadores, é tudo bem! Eu acho que nós vimos no stream! O cara está vendo os jogadores da Argentina ali! Então, o que você vai ver, se você olhar no stream, se você olhar no stream, você vai ver que os jogadores estão meio que... Eles podem ver o que... Sim, você está certo, Roby! Eles podem ver no stream, você não tem os jogadores! Será que o gol vai conseguir fazer um gol agora no final? Ia ser legal! Os jogadores vão ficar cansados, e você vai ver isso visivelmente. Então, eles vão deslumar as suas jogas, eles vão tentar correr um pouco mais rápido, mas eles vão parar no meio, e isso significa que você tem que fazer os subs! Ah, isso não é um sub rápido, Roby! Ele está fazendo, tipo, mudanças de mercado, ele está indo para isso! Ele está mudando o seu todo time, com três minutos mais, então... Eu estava procurando para o Maradona, mas eu pensei que era o time de Legendas. Não, não estamos jogando como time de Legendas hoje. Isso foi ontem. Mas nós temos um time de Legendas aqui no E3, e nós vamos ver aqui, e nós temos um time de Legendas aqui, e nós temos um time de Legendas aqui. Então, nós estamos indo para os esmeros do jogo, dois minutos de tempo de injúria, eu acho que nós vamos ter PKs! Isso vai ser ótimo! Ótimo para o live-stream! E aí, os caras botaram para cá de novo, vou botar para cá, então... Ah, só para o gol! Eu falei, eu bote para o lado e caga! Acabou! Você tem que ter pênaltis? Será que teremos cobranças de pênaltis? Isso é onde isso começa a entrar, botando o... Iguain de um lado e Grisma do outro! Tem que ter pênaltis entre vocês! Então, nós temos pênaltis. O pão do Robby está embaixo do seu cabelo. Isso é... Então, você tem que ter pênaltis, Barry. Você não tem que ter pênaltis. Olha, pênaltis máximas, vamos ter pênaltis agora. Me deu o jogo. Olha o Messi, 99. Sim, eu acho que o Robby tem os melhores stats-wise, os pênaltis que você pode ter. Então, Robby... Não coloque a pressão em mim agora! Ah, não coloque a pressão em mim agora! Não, mano, vamos lá! Ok, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Pôr em cima primeiro, quem nós temos? Ok. Barry pôr em cima primeiro, com Dembélé. A pressão está na, mesmo Dembélé parece que ele tem a pressão na. Então, você vai ver a... Oh, ele vai jogar alguns jogos de mente aqui. Alguns jogos de mente estão acontecendo. Dembélé! E... É uma boa família, é uma boa família. Sim, essa foi uma boa, na verdade. Eu vou pegar. Messi, se eu salvar isso, eu vou ganhar. Você já ouviu lá, você já ouviu lá, você já ouviu lá. Você já ouviu lá, você já ouviu lá. Messi. Olha aí, Messi. O cara falando que vai defender lá, olha lá. Barry... Por que eles voltam pra cá, o bagulho, mano? Asad, o bagulho. É uma boa família. O cara falou que ia bater lá. So, Messi... Messi, Messi makes it. Barry, se eu soube de France. Eu não vou colocar o mic no meukg enquanto ficar linda. Você petitsорno. Não tremo. E eleenceu. Eleenceu, swatchou. LaVar Lana. Romero faz uma salvadora. Olha lá, bota pro lado do bagulho, aí vai pro outro... Eu tenho que deixar aqui. A치�. Boa hora! Boa hora! Está ficando calor aqui, na verdade. Aqui vamos! É Kings League, Komen. Ele salvou ele de novo! Ele salvou ele de novo! Ele salvou o Robinho também! Vamos, chiquito! Eu posso sentir ele em minha cabeça. Ok. Eu acho que você tem que salvar esse Barry para ter uma chance. Vamos! Vamos! Oh, Panenka! Panenka no lado! Se defender, ele já era. Eu tenho que jogar essa. Ou defender essa, ou fazer o próximo gol. A pressão está bem e verdadeira. Vamos! Vamos! Se defender, ele já era. Pogba também. Olha aí! Ganhou nos pênaltis! A Rampina! Isso foi... Ele fez o seu pênalti! Olha isso! Isso é um real... Isso é um real pênalti! Isso é um real pênalti! Quando será? Vamos que vamos, gurizada! Então, deixa o like para fortalecer. Tentar aí uns 500 likes nesse vídeo. Espero o apoio de vocês. Então, é isso aí! É nóis! Até o próximo vídeo! Abraço! Fui! Tchau, tchau!